É com a mesma moeda que se paga E foi só pegar você com a mão na massa De amigas só fui formando o meu pensamento Fiquei tenso Um malandro que ramei aquele choro Descarado, assustado, mentiroso Acabou e o pior é que eu me lamento Sem perder tempo Eu não vou deixar a vida que eu te ligar Gostei de você, respeitei, mas sei lá Mas é uma silêncio só pra gente entender Todo respeito, de qualquer jeito Acho difícil que eu sofri, fiquei mal Mas eu tô aqui, tudo bem pra moral Eu não tenho a intenção de te conquistar Mas eu tenho uma surpresa pra lidar Hoje eu tô na pista E qualquer proposta é indecente Viva a pista E não vai ser como uma menina desconhecida Vai ser sacanagem Vai mudar e vai entender o que eu estou sem de mim E não Se chegaram com a minha vida, sua terra Pra mim se for infinita, eu também não pego Mas senti na perna, eu não erro E imagina ter que pensar Que eu acertei o fim E aí, pra onde? Com a mesma moeda dissipada E o sol pegar você como uma massa E a dança constimando, o bem pensamento Fiquei imenso Te balando, me amei aquele choro Escarado, forçado, furioso Acabou e o pior é que eu tenho medo Você perdeu tempo Eu não vou deixar a de quem me negar Gostei de você me respeito, mas sei lá Basta uma silêncio, só pode te perder Do meu respeito, do meu dirigente Tá chorando, eu sofri, fiquei mal Mas eu tô de tudo bem, amoral Eu não tenho a intenção de te entrevistar Mas eu tenho uma surpresa pra lidar Um pouco pra força e recente me conquista Que não vai ser como uma vida desconhecida Vai ser sacavagem, vai mudar a imagem Desses que eu esqueci de mim E na hora de chegar alguma vida Sua terra, amor, sua inimiga E também do medo Vai sentir a pele, é o meu verbo E vai saber, tem ação que eu acertei o fim É com a mesma moeda que se faz Tchau 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 Obrigado.